Ai, mais amor, menos ciúme. Era o que dizia no avião. É isso que nós vamos ver, Liliana, daqui para a frente, depois de teres visto estas imagens. Ou isto não te incomodou? Me incomodou. O que é que te incomodou mais? A falsidade dele. Em relação a quê? Ao emoji do beijo com a Bruna ou ao quarto do amor com a Bruna e a Joana? Quarto do amor. Mas o que é que te incomodou? Foram elas ou ele? Ele. Porquê? Falta o mau respeito. Não tenho mais nada a dizer. Ele disse até em relação ao emoji da Bruna. Houve partes que me deixaram sem jeito. Portanto, porque ele estava desconfortável ou porque estava a ser muito bom? Portanto, aqui, muito resumidamente, não tens moral nenhuma para falar pelo facto de eu dizer que o Francisco é sensual a dançar quando tu foste o próprio a dizer que ficaste sem jeito com a Bruna. Perdeste-me a oportunidade para ficar calado. Isso é o que eu tenho a dizer. No entanto, João Pedro, certamente que também não gostaste de ver as imagens que viste com a forma tão... Não sei. Estás-me a pescar o olho. Eu. Eu. Bom, porque também vimos aqui uma grande proximidade entre a Liliana e o Francisco. O que é que achaste destas imagens? Ah, já estou à espera. O Francisco, o que é na final? Jogar. Com quem? Com as pessoas que estão mais fortes neste momento. Mas ele gosta da Liliana. Achas que a Liliana é o foco dele? Não. Quem é que é o foco dele? É quem for a top girl? O foco dele é manipular quem estiver a dar no momento, é a minha opinião. E agora quem está a dar é a Liliana? Sim. Esta reação da Liliana, não tens nada para lhe dizer? O que eu tenho a dizer? Eu disse sem jeito. Não foi sem jeito de não saber o que fazer. Foi sem jeito, no sentido de... Eu estava ali, ela tinha que fazer a LEP e eu pronto, fiquei sem jeito, mas não foi ficar sem jeito de... Ai, estou a ficar sem jeito. Não, foi sem jeito de não saber o que acabei de fazer. É só isso. Mas pronto, ela quer ficar assim. De jeito, tu estavas ali bem. Estava a manter a postura, como sempre. Tu até lhe fizeste assim e... Porraste. Oh, ela é... Pois, depois não há motivos para eu ter ciúmes. Claro que não. Lol. Há motivos para eu ter ciúmes ou não? Eu acho que não. Lol. Oh, Joana, adivinhaste naquilo que tu dizias? A tua amiga ficou chateada. Ficaste iludida com a Joana ou não? Mais ou menos. Então, conta lá. Diz-lhe mais ou menos porquê. Sinceramente. Joana, diz, o que é que pôr o nosso de cada dia? Eu considero que não fiz nada de mal, mas pronto, se ela acha. Ela fez alguma coisa de mal? Ela é que sabe. Bruna, queres comentar o teu emoji do beijo? Aliás, o beijo. Isso é singular, plural. Porque foram vários beijos com os corações. Portanto, tu és bastante criativa. Foi um emoji que te deu prazer fazer? Foi. Eu inicialmente tinha uma ideia, entretanto não a deu pra fazer. Fiquei só pela primeira parte. E sentiste que o João Pedro gostou? É sim. Os emojis são pra se fazer. Ele é o top boy, eu tenho que os fazer. No fim, eu até lhe dei um beijinho na testa e tudo. Acho que ele não tem qualquer tipo de atração por mim. Acho que simplesmente... Faz parte do jogo, não é? Exatamente, faz parte do jogo. Ele estava ali sentado, em mental doença, ele me desrespeitou. Nem eu a ele. Só que, pronto, eu percebo quem está ali sentado e quem tem uma relação com ele. Não gostava. Portanto, mas na verdade é isto. Vocês têm acesso aos emojis, ao quarto do amor. E vocês têm de julgar. Isto faz parte do jogo. Acreditando que pode existir uma paixão entre vocês ou não. Mas, como já disseste tu, João Pedro, várias vezes, já disseste que querias chegar com a Liliana à final. Mas isto é importante para não se anularem. É isso? Sim, claro. Sim, claro.